Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. Vamos agora conversar com o vereador Avesino Lima, ele é um vereador de oposição, tem um programa que é um programa independente na Estação TV, vai ao ar sempre às sextas-feiras e aconteceu uma pequena polêmica em torno de um pagamento que não teria sido feito pela Prefeitura do Brejo, um prestador de serviços e Avesino vai explicar para a gente como isso aconteceu e também algumas declarações que aconteceu que o Prefeito Hilário falou que pagou, a Prefeitura afirmou que pagou, então Avesino vai explicar para a gente como tudo aconteceu. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Estação TV. Existe aqui a matéria no Estação Notícias, matéria essa que você nos forneceu aqui, os elementos para que pudéssemos publicar e mostrar à população brejense. Denúncia, vereador diz que a Prefeitura do Brejo não pagou serviços do guindaste utilizado na remoção das palmeiras imperiais. A Prefeitura, vereador, afirmou que o pagamento, mesmo com atraso, mas alega ter feito esse pagamento. Ontem até mesmo numa rádio em Santa Cruz do Caparibe, o Prefeito Hilário Paulo participou e falou que fez, mas a Prefeitura não teria dito data de quando fez esse pagamento ou não. Você tem informações realmente sobre esse atraso, sobre este não pagamento de quatro meses e se realmente a Prefeitura fez o pagamento? É, Atá Anderson, tenho sim. Como sempre digo, Atá Anderson, sempre que nós fazemos uma denúncia, é baseada e argumentada com a verdade, meu caro amigo. E essa denúncia não foi diferente. O que é que acontece? Tivemos a informação que a empresa, a Sistema Arcos, não teria recebido o dinheiro do serviço prestado, veja só, no dia 10 de julho. No valor de 4 mil reais. Temos aqui, vamos mostrar os nossos telenautas também, essa ficha de vistoria aqui que foi preenchida pela empresa. Justamente, então, fizemos a denúncia aqui na sexta-feira passada, dia 24 de novembro, ou seja, mais de quatro meses, quase cinco meses de atraso. Agora, o que nos chamou muita atenção foi que quando foi na segunda-feira, estou aqui com o documento, está a prova aqui, na segunda-feira, o pagamento foi efetuado, segunda-feira à tarde, o pagamento foi efetuado. Aí ontem, o prefeito usou um meio de comunicação, na rádio Polo FM, e disse que já tinha pago e tentou me desmentir. Só que a verdade está aqui, vou mostrar aqui mais uma vez. procuramos a empresa, fui lá na empresa, conversei com os funcionários da empresa, e o funcionário de prontidão me passou uma cópia do documento. Então, está aqui, então, queremos dizer mais uma vez que não fazemos denúncias infundadas, o pagamento foi feito sim, mas foi feito depois que nós fizemos a denúncia. É uma coisa que chama muita atenção, né? Passaram quase cinco meses sem pagar. No dia que eu denunciei, no outro dia eles vão lá e paga. Eu quero até aqui, meu amigo, deixar um recado para algum fornecedor da prefeitura, alguma pessoa que tiver alguma continha atrás, que me procure. Porque quando eu faço a denúncia, ele vai lá e paga. Então, fica aqui, e que o prefeito não faça mais esse tipo de coisa, e ande com a verdade, feito esse vereador que aqui vos fala, anda. Olha só, então aqui estamos com o vereador de oposição, Avesino Lima, eu, Ata Anderson Mesquita, do blog Estação Notícias, recebi o convite de Avesino para trazer para vocês essas informações. Quero deixar bem claro que aqui no Brejo da Madre de Deus, o único blog imparcial aqui na cidade é o nosso, é o Estação Notícias, que está aberto para a oposição e para a situação, não temos lado partidário. Porém, as notícias, as informações chegam, as denúncias, nós vamos apurar. Essa matéria só veio ao ar depois que nós entramos em contato com a empresa Assiste Marcos. O proprietário nos afirmou que realmente não tinha recebido, certo? Então, temos aqui, que foi do dia 10, dia 11, dia 12, foram três dias que a empresa, o próprio Marcos, que é o dono da empresa lá de Caruaru, ele falou para a gente que prestou esse serviço aqui na cidade. A Avesino trouxe a denúncia, nós averiguamos, e no valor de R$ 4.000, A Avesino fez a denúncia na sexta-feira, dia 24, e na segunda-feira, a Prefeitura, ela efetuou este pagamento, como mostra aí o documento que o vereador Avesino conseguiu também. Então, a gente traz para você, Telenauta, em primeira mão, com exclusividade, essas informações, para mostrar realmente aqui o nosso compromisso com a verdade, certo? Não estamos aqui para denegrir imagem de ninguém, nem atacar a Prefeitura, nem nada, muito pelo contrário. Estamos aqui apenas para informar a nossa população brejense. E fica aqui os nossos microfones abertos para o vereador, para o prefeito, para o vice-prefeito, para algum deputado que queira falar com a gente. Lembrando, as denúncias acontecem, a gente vai averiguar. Como muitas já vieram para mim, não pelo vereador Avesino Lima, porque até agora as denúncias que vieram de Jobson Barro e de Avesino Lima, dos vereadores que são atuantes na oposição, essas denúncias, elas tiveram fundamento, foram documentadas, principalmente, está aqui na mão do vereador Avesino Lima. Então, não tem como a gente não trazer uma denúncia dessa. Cabe à Prefeitura se pronunciar. E, por falar nisso também, o prefeito Hilário Paulo, lá na Rádio Paulo FM, na sua entrevista por telefone com o Bartô Neves, ele comentando que a matéria era tendenciosa, porque falava muito da denúncia, e, no final, apenas duas linhas falando sobre a Prefeitura que tinha pago esse serviço aqui de R$ 4 mil. Mas aí, prefeito, eu entrei em contato, inclusive, com o secretário seu, e essas foram as informações que a Prefeitura me passaram. Não houve mais esclarecimentos por parte da Prefeitura. Eu, por exemplo, questionei a data que foi feito o pagamento e não souberam me informar. Então, fica aqui essa situação. Eu só posso publicar aquilo que a Prefeitura me informou. Eu não posso aqui colocar palavras que a Prefeitura disse. Então, por este motivo, a matéria ficou com aquelas poucas linhas que a Prefeitura nos mandou, as informações. Então, estamos à disposição da Prefeitura, estamos à disposição dos vereadores de oposição, de situação, para informar os nossos telenautas do que, de fato, acontece em nosso município. Então, está aí, está esclarecido. Quero mandar um abraço para o prefeito Hilário Paulo, que continue trabalhando pelo Brejo, fazendo o seu serviço da melhor maneira possível, que o vereador Aversino continue fazendo o seu trabalho, também, pela população brejense, da melhor maneira possível. E o nosso blog, imparcial do Brejo, Estação Notícias, está aqui, de portas abertas para quem precisar. Mais alguma coisa, vereador? Não, muito obrigado. Só queria esclarecer e dizer mais uma vez que faça oposição, sim, mas faça uma oposição séria, uma oposição com responsabilidade e buscando sempre trazer melhorias para o nosso querido Brejo, que eu tanto amo. Então, enquanto estiver vereador, enquanto for cidadão, enquanto meu senhor me permitir coragem e dignidade, eu estarei sempre em defesa do povo, do meu querido Brejo, da Madre de Deus. Então, está aí, como diz o ditado, a gente mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Muito bem, com imagens de Afonso Claudino, Ata Anderson Mesquita, para o blog Estação Notícias. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Ata Anderson Mesquita, para o blog Estação Notícias.